Salve, salve gatinha, salve, salve rapaziada Estamos aqui na zona leste Caminhando de volta pra loja Tá tendo uma operação policial de revista Polícia militar fazendo a sua parte, aí é isso aí mesmo Parando até casais, mas a gente, ladrão não tem cara né brother, então é isso aí Viemos deixar o Fabinho na Hornet, na casa dele Primeiramente, muito obrigado a todos vocês que assistem meus vídeos e me acompanham aí Nessa loucura nossa do dia a dia aí, muito obrigado pela atenção Pelo carinho, pelos comentários Enfim Pra nossa convivência diária Muito obrigado, obrigado, obrigado Estamos com problemas na internet, mas Se Deus quiser será solucionado hoje Ai, confirmando o sabadão Estaremos lá no encontro dos fãs do tiozão Na Praça 15, Rio de Janeiro a partir das 16 horas, vai Imagina o Tietê Centro Imagina o Tietê Centro Estamos com o pneu novo, temos que tomar cuidado Cera no pneu, cera no pneu, cera no pneu Lembrando que domingão estaremos em Piracicaba no track do Ricardo Fox Eu e o Fabinho da Hornet andando na mesma categoria Vai ser bem legal, vamos tirar o maior barato lá Vocês estão todos convidados a comparecerem Estaremos lá a partir das 8 horas da manhã no ICPAD Piracicabaixos Aqui é a Ticuatira, famosa Favelinha Cachorrinho, cachorrinho E aí, tio Cera no pneu, cera no pneu, cera no pneu Bom dia, bom dia Estamos aqui na Marginal Sentido Centro Não gosto de andar na Marginal Não gosto de andar na Marginal E aí, rapaziada, molecada, tá chegando de novo lá Respeitando os professores, o pessoal tá reclamando demais Depois nós vamos conversar lá sobre boletins Vocês não entenderam bem Eu quero que passe de ano no terceiro bimestre Pra você ter três notas nove Uma em português, uma em geografia E uma em matemática Eu quero que você tenha três notas nove em matemática Três notas nove em português Três notas nove em geografia Três notas nove em educação moral e cívica E assim por diante Por isso que se chama fechar no terceiro bimestre Porque se você obtém essas notas No terceiro bimestre Você já passou de ano, brother Essa velocidade do corredor é a pior delas Porque os carros tem espaço pra mudar de uma pista pra outra Olha lá, sem dar seta, sem nada Olha, pista, pista, pista Obras na pista, obras na pista Perigo, perigo, perigo Perigo, perigo A moto vai que vai bobinha, brother Então como eu tava falando O corredor andando nessa velocidade aqui É muito perigoso Não é Mas os carros, né Porque essa velocidade permite Eles mudarem de uma pista pra outra Principalmente em curvas aqui, ó É um perigo do cacete, brother Mais uma vez aí agradecendo a rapaziada de Autônio, lá no Paraná Cate, cate, cate A rapaziada lá Sem palavras Pode contar comigo aí É longe pra caramba Mas no próximo arrancadão de Autônia Estaremos presentes Já ia passando pra esquerda Sem dar seta, sem nada Muito estranhoso Olha lá Sem seta, sem forra nenhuma Carro quebrado Carro quebrado Setinha, tio Carro quebrado Som Sem seta, sem seta Seta filha da puta Seta nessa porra Mais uma vez lembrando aí Que os e-mails enviados para Talescaps.gmail.com São estritamente comerciais Pedidos, agradecimentos É... Xingamentos, reclamações Nada disso chega a mim, nada Nada, 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 nada E aí, você não sabe quando você vai? Ou... 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 Vamos fazer o caminho aí para quem vai para a loja que vem pela Marginal, certo? Se você vem lá da Zona Leste e tal, 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 vai entrar aqui na ponte da Casa Verde E vai pegar a ponte de acesso aqui para a Avenida Rio Branco Que é passando a ponte, você vai virar direita na alça Já tem a ninjinha aí querendo tirar a rachinha É foda, né? Tartaruguinha, tartaruguinha Tartaruguinha, tartaruguinha Calma, 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 tio, calma, calma Vamos manter a calma Tartaruguinha Foda, né? Pra que? Vai Tchau Tchau, filhão Vai que vai É isso aí Saiu no vídeo, beleza Não façam isso Era mais legal ele chegar do meu lado E aí, Clebão, firmeza total Não, ele quer aparecer no vídeo Dando pau no tiozão AAAAAAAA 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 É violento desimaginável Então esse aqui é o caminho para a loja Para quem vem na margem não Você vai entrar aqui à direita A segunda à direita Entrou aqui à direita A segunda à direita A segunda à esquerda A segunda à esquerda Aqui é a roda loja E aí Moto Lulinha? Bom dia Como é que você está? Oi? Está atrás da roda Sons e salvos Graças a Deus Pneuzinho Pneuzinho Vamos ver se ele vai grudar Mas vamos lá Por as cabeças Então é isso aí Vamos agilizar Achou uma Tululinha? Não chegou ninguém ainda? Então é isso aí Obrigado Obrigado A roda do Fabinho está aqui Nós vamos levar ela já para o Miro Para colocarmos o Power Command E o Kick Shifter nela Então é isso aí Obrigado Obrigado Até o próximo vídeo Obrigado 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 Obrigado